Música Durante 13 anos de história, o Por Você levou muita informação na área da saúde e bem-estar. O nosso programa entrou na casa das pessoas para ajudá-las a melhorar a qualidade de vida. Momentos emocionantes e inesquecíveis fizeram parte dessa história. Música Ensinou você a preparar uma receita mais saudável e mais gostosa que a outra. Música Aliás, nossa apresentadora passou muito bem durante esses últimos anos, hein? Música Fez você levantar do sofá, praticar atividade física, sair de uma vida sedentária. Afinal, este é o maior objetivo do Por Você. Música E a nossa apresentadora encarou tudo de forma descontraída. Menos a cobra. Levou qualidade de vida todas as manhãs de sábado de uma forma diferente e bem-humorada. Mas essa parte você não vê. E agora está aqui o meu loto? O meu loto. Vamos falar agora? O que é? A gola? A gola eu falei, gente. Vamos falar a gola? A gola de novo! Ah, deixa eu engasgar um pouquinho. Será que é estresse? Música Claro que tudo isso sempre foi muito bem comemorado. Música Estar associado a um conteúdo como esse da Maíta é tudo de bom. Eu acho que ela é uma mulher iluminada. Que venham os próximos anos! Música Música